Delegacia de Polícia do município de Pacajus, aqui na sala do inspetor escrivão, chefe do cartório dessa delegacia, Roberto Bezerra, falando sobre o homicídio ontem lá na localidade de Limoeiro. Tem que se destacar que há uns dias atrás, para ser mais preciso, tivemos uma chacina. Roberto, um local bastante perigoso, um local que a gente nota que o crime em si, homicídios, está se tornando normal naquela comunidade. Bom dia. Bom dia. Realmente é o que dá para notar aqui, que os valores estão sendo mudados, né? Os valores de família, etc, estão sendo realmente mudados aqui. A questão do homicídio se tornar uma coisa tão banal, né? É complicado. Mas, assim, a luta nossa aqui da Polícia Civil é essa, de tentar desvendar os crimes para que a impunidade, principalmente, prevaleça em cima desses outros ideais da vida. Porém, no Limoeiro teve aí um homicídio que não foi homicídio, foi uma tentativa de assalto, né? Se colocaram a princípio que era um homicídio, mas não. Foi uma tentativa de assalto que o funcionário do Mercadinho reagiu, né? De legítima defesa, o que a gente já tem aqui a princípio, né? Ele reagiu e acabou por desferir, disparo contra um dos bandidos. E esse bandido veio a óbito, né? Então, acreditamos ter sido, inclusive, aí uma legítima defesa. Com relação aos outros, parece que foram três indivíduos que tentaram praticar esse assalto, o que a gente teve é uma informação de que tem um adolescente também que estava nesse assalto, que foi baleado também e que se encontra no UJF, né? Com relação a este assalto, a gente já tem as autorias, né? Da tentativa e é isso, né? O rapaz tentou assaltar e acabou a vítima do assalto reagindo e acabou por matar um dos bandidos. Fica bem claro aí que o crime não compensa, né? O crime realmente não compensa. E as autoridades aqui, nós da Delegacia de Pacate, hoje estamos investigando e vamos aí finalizar o inquérito policial tão rápido quanto ocorreu o fato. Roberto, eu te pergunto, no caso, a vítima, que é o dono do estabelecimento, funcionário, ele reagiu, mas, segundo informações, ele também foi alvejado. Procede essa informação? Procede sim. Ele levou um tiro, né, no ombro. Isso é a informação que a gente tem. Eu te pergunto, Roberto, no município de Pacajus, em especial no programa Ponto a Ponto, na rádio com o Alex Montenegro, informações dão conta de raptos de crianças aqui no município de Pacajus. Alguma informação, alguma confirmação oficial aqui nessa DPC, Roberto? Não, não temos nenhuma confirmação oficial de que houve algum rapto aqui nessa cidade de Pacajus, não. Mas estamos aqui aguardando, né? Se, porventura, alguém se sentir aí, se tiver uma vítima realmente, que venha aqui na delegacia para, principalmente, confeccionar um boletim de ocorrência. Até o momento, só boato. Só boato. Roberto, muitas vezes, as vítimas em si não têm, assim, o verdadeiro sentido da importância do boletim de ocorrência. É bom que sempre se resiste, através do boletim de ocorrência, qualquer fato aqui nessa cidade, né? É, além de gerar uma estatística para o município, é de importante, né? É muito importante porque a polícia, a partir do momento que você tem a ciência de um fato criminoso, para a gente dar início a uma investigação. Se a pessoa, a vítima, ou qualquer seja, não venha relatar um fato aqui na delegacia através de um documento público, que é o boletim de ocorrência, não tem como dar início a qualquer investigação. Qualquer fato que aconteça, liga para a PM, o quartel 190 e também para a SDP, né? Sem dúvida. O telefone do quartel, do batalhão daqui de Pacajus, é o 190, né? Que é o telefone do Copom. E temos aqui o telefone da delegacia também para qualquer informação, qualquer informação anônima também, que a pessoa quiser dar para a gente, a gente está aqui para receber. O telefone é o 33484591. Obrigado, Roberto, pelas informações. Assim, viemos aqui a essa delegacia para relatarmos justamente sua ocorrência ontem, um crime lá na localidade de Limoeiro. Eu volto com vocês aí nos estúdios.